E aí galera, beleza? Tito Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês quais são os melhores emuladores de Android para você utilizar em um PC fraco. Quer descobrir quais são? Fica com mais um vídeo aqui do Tito Tutors. Bom, então neste vídeo iremos indicar pra vocês dois emuladores. O primeiro é o KO Player. Vou deixar o link para download na descrição, tudo que você precisa fazer é clicar aqui neste botão Download. Irá começar a efetuar o download do mesmo e aí você vai baixar. Depois que você baixar você vai efetuar a instalação, avançar, avançar, avançar e concluir basicamente. A primeira tela que aparece depois da instalação é esta aqui. Aqui então você vai ter que configurar como é o teu uso. Se você tem um computador rápido, você pode marcar este modo aqui, que é um modo que vai otimizar completamente para obter o melhor desempenho segundo o seu computador. E se você tem um PC fraco, que é o intuito do vídeo, você vai habilitar esta primeira opção, que otimiza o aplicativo para que ele fique mais rápido e que ele rode perfeitamente no seu sistema. Então você habilita esta opção e clica aqui em Continue to Start, ou Continue para Iniciar. Agora basta então você aguardar que ele carregue todos os aplicativos, para que nós possamos mexer dentro do emulador. Beleza pessoal, já iniciou aqui então o emulador. Agora é bastante simples, tá? É só você clicar aqui em Nest, Nest, Nest. Quando ele inicia ele já mostra para você fazer login em uma conta Google. Você pode clicar aqui em Sig In, ou clicar em Register, caso não tenha um ainda. Este aqui é um emulador, bastante rápido, tá? Então quando você abre ele, é interessante você fazer uma modificação. Você vem até este botão aqui, que é o botão de Menu, e vem até Software Settings. Aqui então, você vai vir até Advanced. E aqui você pode configurar, se o seu computador for muito lento. Aqui então, você pode vir até Customize Memory CPU Core. E aqui em RAM você coloca 1024, para que ele consuma apenas 1024 de RAM do seu computador. E em CPU você deixa um Core mesmo. Agora pode clicar em Save. E esta configuração vai otimizar o teu emulador, tá? Aí ele vai pedir reinicialização, para concluir os efeitos. Já reiniciou aqui, aí ele volta para esta tela. Não vou fazer login não, porque vocês sabem como é simples para fazer. Para você instalar aplicativos APK, é só você clicar aqui em Mais APK. E pode fazer a instalação. E aqui ó, nesta opção, você tem a opção para você também compartilhar pastas com o emulador. E fica bem interessante, tem um emulador muito legal. Você vai perceber que depois da configuração que fizemos aqui, ele fica bem rápido. Você tem a Play Store aqui, tá? Nem todos os emuladores tem, este aqui tem a Play Store. Para você utilizar, para você poder baixar também os aplicativos que você quiser aqui, de uma maneira muito fácil, muito simples. O próprio emulador também já tem alguns aplicativos para você baixar aqui, ó. E é bem interessante para você utilizar, tá? Então este é o primeiro emulador que a gente recomenda para computadores fracos. Vamos partir para o segundo agora. Bom pessoal, o segundo emulador que a gente recomenda para computadores mais fracos, é o YouRave. Eu vou deixar para vocês o download também na descrição do vídeo. Como você pode ver, o mínimo que ele pede para o seu sistema, ele pede aí um computador que tenha no mínimo um processador de 1.6 GHz, que seja Intel Pentium, 2 GB de RAM, tá? É o que ele pede e 500 MB de espaço livre. Então assim, ele roda na maioria dos computadores com certeza, tá? É o mais leve e um dos mais antigos emuladores que existe. Então você vai clicar aqui no botão Download e vai fazer o download da versão gratuita. Começou a fazer o download aqui, então é o mesmo procedimento. Vai baixar e vai efetuar a instalação de uma maneira muito simples. Então este aqui é o emulador, tá? Você clicando nesta setinha aqui, aí você tem mais opções que vai aparecer aqui no menu ao lado. E você vai ver que o emulador é bem mais rápido e preciso também, tá? Ó, bem legal. Mesmo eu gravando aqui, ó, você pode ver, não tem lag algum. Ele roda na versão 4.0.4 do sistema, tá? E é bem bacana, bem simples. Você põe aqui um APK do WhatsApp, tá? Aí vai ver uma galera que não sabe como é que está no APK. Você pode instalar de uma maneira muito simples. Só você abrir aqui o RAV, ó. Então eu venho aqui até File, Pass to Apps. Venho aqui até a pastinha onde eu estou aqui mostrando APK. Já tem aqui então, ó, clico em Open. Ele já mostra aqui o aplicativo, o WhatsApp. Dou dois cliques em cima. Clico em Yes. Isso vai funcionar qualquer aplicativo.apk, tá? É só você baixar o APK que você pode estar instalando. Porque no caso ele não tem a Google Play aqui. Começa a barra de processo aí. Quando terminar já está instalado. Terminou, né? A barrinha ali. O WhatsApp já foi instalado aqui. Como você pode ver, ó. O WhatsApp foi instalado aqui. Vamos abrir ele. E aí você pode configurar um número, tá? E depois utilizar da maneira mais simples possível. Abri aqui o navegador só para concluir o vídeo. Funciona teclado, funciona o mouse. Funciona tudo certinho, viu? Abri aqui o meu site. Já convido vocês a darem uma passadinha lá. Para poder conferir mais tutoriais e muito mais de tecnologia. E é isso, galera. É um emulador para você poder jogar jogos de Android no seu computador. Instalar aplicativos, usar o WhatsApp e por aí vai. Muito legal, né? Enfim, essa era a dica que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Você tem alguma sugestão de emulador que funciona no seu computador mais fraco? Deixa aqui embaixo nos comentários. Com certeza esses dois emuladores vão rodar de uma maneira muito simples no seu computador. Eu tenho absolutamente certeza disso. E é isso aí. Gostou? Deixa o gostei. Compartilha nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.